Eu lembro de ti, Riacho Não porque fosse histórico ou porque fosse artístico Eu te amei desde pequeno, desde mais pequeno Quando ia na Rua da Margem E não sabia o que era história e o que era arte Eu te quero bem há 50 anos Pela tua humildade, pela tua poesia Tu não é um pedaço de água Que anda vagarosamente entre duas beiras de terra Da minha terra Tu é como aquela ponte Aqueles salgueiros iguais e o céu em cima Mudando sempre, sempre outro, sempre diverso Tu é como a criatura que envelheceu como se envelhece entre nós Os resumidos em forma legente Riacho, meu parente, meu camarada, meu mestre Eu me lembro de ti na última vez em que te vi Não sei música Se soubesse, contaria como foi Toda a cidade estava ali dentro da solidão O sol dormiu em ti Em ti acordaram as estrelas Riacho Pela sua água passaram todos os crepúsculos de Porto Alegre E alguns foram ao fundo O sol dormiu em ti Na época se dizia que o Guaíba recebia cinco rios Caí, Jacuí, Gravataí, Sinos e o Minguinho Era o Riachinho Justamente o Jacareí, o Rio dos Jacarés Foi um nome dado pelos tupis guaranis que viviam aqui na região de Porto Alegre E conviveram durante muito tempo Não só com o lago Guaíba Mas também com o Riacho Ipirango Arroio Dilúvio, o Riachinho Que foram nomes que foram sendo dados ao nosso Arroio Dilúvio Que até onde se sabe O Jacareí seria então o nome original O Dilúvio já vem aí de uma forma De uma hecatombe, de uma desgraça Principalmente dos moradores da Ilhota Que provavelmente foram eles que deram esse nome ao Arroio Dilúvio Que é uma forma bíblica de se colocar um grande, enorme aguaceiro Um grande alagamento Que sofriam aquele povo ali que habitava a Ilhota O Arroio do Sabão vinha fazendo mais volta Do que cobra corrida ao longo das suas léguas bem-medidas Ainda pouco menos de 30 anos E isso ele está lá nas décadas de 1970 falando Este tenebroso e diluviano Arroio Sabão Engrossado pelas águas do Arroio Cascata Chicoteado pelas chuvas E por vezes rebojado pelo vento sul Provocava tais e tão terríveis inundações Nessa zona baixa da Ilhota Arraial da Baronesa Santana Que só quem viu pode imaginar O Arroio Dilúvio Ele nasce lá nas proximidades do município de Viamão E ele vem cruzando toda a cidade No sentido leste-oeste Quando ele chegava ali Mais ou menos onde hoje é na atualidade A Avenida Érico Veríssimo O Centro Municipal de Cultura Ele fazia uma grande volta E daí depois Ele seguia por dentro Da cidade baixa Ele corria paralelo A atual rua João Alfredo Que vem sendo recuperada Nos últimos tempos Como rua da margem Mais margem do que Margem do Arroio Dilúvio E ali meu pai deixava o barco atracado A família deixava a canoa ali E aí saia por baixo da ponte de pedra E ia para o Guaí Porque eu quero passar uma imagem do Arroio Dilúvio De que ele não é só um rio retificado Ou um valão dentro da cidade Mas ele faz parte De uma bacia hidrográfica Chamada do Arroio Dilúvio Um terço da população de Porto Alegre Reside nessa área da bacia hidrográfica Então vejam a importância Dessa bacia hidrográfica Com este rio Que é o rio principal Dentro do contexto de Porto Alegre Que é o rio principal Que é o rio principal Que é o rio principal A partir da chegada dos colonizadores europeus começa a mudar um pouco a relação do rio como uma área já de uso de dejetos já começaram ali a criar uma certa relação diferenciada com o rio já as primeiras relações que eu diria de degradação desse ambiente. Porto Alegre se caracteriza ainda por uma crista onde passa a Duque de Caxias. Essa crista era a parte alta da cidade e a partir dessa crista as vias, as ruas elas acabavam ou confluindo para o lago Guaíba ou para o arroio de Lúvio. À medida que o tempo passa, a urbe cresce ou o sítio urbano começa a se desenvolver nós vamos ter o lançamento de esgotos também principalmente o cloacal. Então geralmente era tudo colocado dentro do arroio de Lúvio nas casas mais próximas e não eram poucas ou junto ao lago Guaíba. Primeiramente ali perto da usina do gasômetro depois lá no cristal quando a coisa ficou terrível porque se captava a água do lago Guaíba e muito próximo à foz do dilúvio. Então tudo confluía, todo o esgoto confluía para aquela região ali. Mesmo quando cessa a chuva, as águas continuam subindo. Um vigoroso vento sudoeste joga de volta para a cidade as águas que deveriam escoar para a Lagoa dos Partos. Isso obriga mais de 70 mil pessoas em torno de um quarto da população de Porto Alegre a deixar suas casas. Então o medo das doenças se alastrarem através da água o medo das pessoas perderem as suas casas de ter uma grande epidemia então isso foi gerando uma série de planos e projetos para canalizar esse rio. Em 1941 acontece a grande enchente então essa grande enchente faz com que esse plano não seja mais postergado ele se torna uma situação emergencial justamente porque uma boa parte da cidade baixa e dos arredores também ficou debaixo da água. A construção de toda, de tudo, até terminar demorou 20 anos e essa construção aqui foi considerada a construção do século de Porto Alegre de tão grande que foi A primeira etapa até a Zenha, João Pessoa, Getúlio então sempre foi até ali durante muitos anos foi assim e depois foi feita aquela faixa mais tarde foi feita aquela faixa da Erco Veríssimo ali e na enchente de 1941 é que realmente foi um pânico total da população então era ponte, 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 ponte era simplesmente resolver um problema. Então a cidade ali, principalmente após a enchente de 1941, ela virou as costas para o rio o rio então é um inimigo da cidade, não mais um local de lazer. A nossa sociedade não é aquática não é, ela não vê isso aqui como um negócio assim incrível tanto que já tentaram tapar isso aqui né já teve um projeto de canalizar, fechar e em cima fazer mais uma pista de cada lado mais cancha de não sei o que O recurso que foi utilizado no Brasil todo né, para essa situação foi a retilinização Por que? Tu diminui a área de inundação e aumenta a velocidade da água Isso é um padrão de engenharia tudo que é curso d'água que tu fizeres linear tu vai ter problema porque até hoje né, alguns né mas a engenharia não tinha aula de meio ambiente e eles não entendem porque que um rio tem que fazer meandros porque ele precisa de tempo para tratar o que ele tem de tal maneira que quando chegar ali no Guaíba ou quando chegar a Lagoa dos Patos lá em Rio Grande os organismos de lá ou os daqui eles estão esperando um tipo de produto que o rio tratou é tipo a nossa digestão por que que tu acha que o intestino tem assim oito metros de comprimento né porque precisa dar um tempo de tratar e o rio é assim A bacia hidrográfica como um todo que eu insisto em falar isso porque ela é uma unidade, é um sistema qualquer ponto que tu modificar dessa bacia na nascente, na foz, na vertente de uma delas vai repercutir em toda ela né, então uma das coisas mais assim significativas de alteração da bacia é tu começar mexendo pela foz porque a foz é o nível da base da bacia tudo se dá a partir dali inclusive a própria formação do curso d'água se dá da foz para a nascente essa bacia hidrográfica é como qualquer outra natural tinha muitos afluentes muitos, onde é que estão os afluentes? tudo escondido a gente vai chamar de rio invisível né, não tem mais a gente ouve o barulhinho dele às vezes nós estamos aqui hoje, nessa tarde, nesse final de tarde na ponte de pedra justamente porque é um lugar marcante e que está intrinsecamente ligado com o arroio dilúvio na cidade e que na atualidade por toda a reconfiguração do espaço urbano a alteração do curso do arroio dilúvio principalmente as pessoas não sabem o antigo curso dele e muito menos da relação dele com a ponte de pedra e também não sabem que a ponte de pedra ela tinha uma função de verdade né, de real de servir de ponte ligando o centro tá, ao areal da baronesa né que fica aqui na face sul do centro então esses territórios são esses espaços né de residência tá, de ofícios né tá, mas também de atividades culturais e por fim também religiosas né as inúmeras casas de batuque que existiam seja no areal, seja na ilhota o areal da baronesa era conhecido pelo seu carnaval né cujo rei momo vinha de barco pelo Guaíba né as margens da praia de belas e descia na ponte de pedra para abrir o carnaval e os súditos ficavam aqui todos aguardando Ilhota, minha favela moderna onde a vida na taberna é das melhores que há Ilhota, a rabalde da enchente e que nem assim a gente pensa em se mudar de lá Não se compreendeu essa parte em relação ao arroio de luva enquanto sinuoso então se resolveu canalizar o que matou duas cobras retirou essa população e expulsou uma parte para Restinga né outra para a zona leste aqui a grande maioria e acabou então criando dois dois bairros ou um bairro planejado né que seria o praia de belas né que foi aterrado na verdade se retirou a foz do arroz se colocou né um pouco mais adiante e se aproveitou essa mudança da foz para termos ali dois aterros né do Lago Guaíba esse aí o Parque Marilho Ciróso Sobrinho né e também o Marinha do Brasil junto ao Beira Rio ali então essas áreas foram ganhas graças a essa mudança de foz e a essa dita higienização né foi uma higienização também social muito forte, muito terrível na época né as populações foram realmente simplesmente expulsas é poder público, é poder imobiliário e que desconsidera tá as vidas que estão ali naqueles espaços né então uma área que sempre sofreu com a falta de urbanização tá e que a principal justificativa né para que essa urbanização não fosse implementada eram as constantes cheias quando essas constantes cheias então param de acontecer porque o arroio dilúvio é canalizado essa área recebe urbanização mas não para aqueles que estão ali porque eles vão ser removidos para outro lugar pouca gente conhece o antigo aspecto do riacho esse curso d'água poluído que outrora corria paralelo a um velho casario ali existente na Rua da Margem, na Cidade Baixa andando na direção do Guaíba onde, creio, desaguava foi submetido às exigências urbanísticas a Ponte de Pedra sua irmã agora fora de contexto tornou-se intrusa estranho ver edifícios históricos tombados engolidos por modernas estruturas que os fazem parecer cadáveres em sarcófagos é tão difícil dizer quem se beneficiou porque eu acho que o próprio governo que ia se beneficiar disso também acabou não se beneficiando foi resolvido um problema e criado outro e ao mesmo tempo essas populações que eles tinham aquela ideia de limpar a cidade e jogar o que não era bonito para fora da cidade acabou acontecendo muito ao contrário porque vários tecidos urbanos ficaram ali abandonados, vazios e isso se criou ainda mais comunidades em cima desse primeiro aterro principalmente aqui com aquela com aquela comunidade de chocolatão que ainda resiste aqui mas que foi em grande parte já também retirada quando nasceram esses novos prédios o conceito do modernismo é esse é a base da vida está nos bens de consumo então o automóvel ele é o grande astro do modernismo então as grandes avenidas é um futuro todo mais amplo de pujança e de sucesso ligado a um consumo muito grande é ligado ao possuir, ao ter e não muito ao contrário do que se resgata em função de cidades onde a gente tem a vida a pé na época era muito importante a cidade se preparar para os automóveis em detrimento de todo o resto como das pessoas então na verdade o que aconteceu a avenida Ipiranga foi isso aí junto com o arroio de luva se matou então três cobras se expulsou a população se higienizou e ainda se ganhou uma via radial das mais importantes que é a avenida Ipiranga isso aqui se usa como um tratamento de esgoto básico muquirana, fajuta joga aqui e deixa a natureza só que vai matar a natureza inclusive estudos da própria Universidade Federal aqui do Grande do Sul que já detectaram grande quantidade de metais pesados nos sedimentos de fundo tipo zinco, chumbo, cobre resto de cozinha, resto de banheiro tem algumas indústrias ali já também hospital, eu não acredito eu não gostaria de acreditar que o hospital deixa sair coisa aqui dentro é muito químico aqui é muito tipo de poluição aqui então foi fazendo uma limpeza se tu subires pra perto da PUC tu já acha espuma ah, e menos animais e plantas ainda se tu subir lá pra cima menos ainda os diversos prefeitos tiveram aí, fizeram tentativas todas elas a curto prazo e algumas ridículas por exemplo tu dragar quando chegar lá lá em cima onde tu dragou já tá cheio de areia então vai ser uma máquina de secar gelo porque produto químico ele se agarra no fundo tu pega a draga tira pode botar água mineral ele vai purgar a palavra é purgar vai purgar de novo e vai encher de produto químico tu tira aquela água tira o solo põe novo põe água limpa e ele vai purgar por 10, 15, 20 anos por um lado esses metais pesados ficando no fundo do arroz é um alívio pra água mas quando a gente remobiliza esse material como tá sendo feito agora essas partículas esses metais pesados eles contaminam a água pra gente poder conviver com ele um passo inicial extremamente importante é o tratamento do esgoto né além da coleta do esgoto é tratar esse esgoto né então no momento que que não houver mais efluente sendo lançado no dilúvio ou que esse efluente tenha uma qualidade razoável a gente vai poder conviver com esse curso fluvial né vamos lá sim vós todo vós Vamos lá. A Cidade de Santo Antônio, no Texas, eu fiquei impressionado. Eu fui lá visitar, eles pegaram um rio, mantiveram os meandros, íntegro como ele era, depois detonaram ele e recuperaram de novo. Freiburg ganhou o prêmio mundial de recuperação. Ela tinha sido destruída, era um depósito de produtos da Segunda Guerra Mundial, químicos. Os caras recuperaram o rio até ele ficar, de tu poder tomar água, assim, direto. Mesmo convivendo em uma área urbana, nós temos que entender que a natureza pode fazer parte desse contexto, na minha percepção. E isso é negado pela urbanidade, de certa forma. E eu não consigo entender por quê. Já que as águas, um curso de água, qualificaria por demais a questão urbana. É um filhote de queixo. É um filhote, mamãe. Porque eu acredito, assim, e não só acredito, a experiência nos mostra isso, né? Que a gente cria a cidade, a sociedade, os moradores, criam relação e cuidam mais e defendem ou intervêm nos espaços quando eles usam, né? Então, o tópico, vamos dizer assim, mas creio que seja possível, né? Seria ter equipamentos urbanos, né? De lazer, para além da ciclovia, para que as pessoas tivessem, criassem esse hábito de estar, de usar aquele espaço, né? Eu tenho esperança, digamos, que essa água passe a ser um direito de todos, né? De ter contato com ela, né? De ter contato, de poder a gente se recuperar dessa relação não boa que a gente tem com essa água, né? Então, a água é um bem público, é de todos. Todos nós temos que usufruir de maneira adequada. E eu acho que o futuro está pedindo isso, né? Que a gente pare, pense e veja que esse arroio, dilúvio, é um bem natural enorme e que compõe a paisagem urbana, sim, mas é uma paisagem natural. A vida começou e se espalhou pelas águas. Os humanos nos enraizamos nas margens dos riachos, rios e lagos e dali nos expandimos. Ali estão as artérias da vida, suas estradas. Ali se ocultam os impulsos de partida e a paz das acolhidas, dos retornos. Eles dão estrutura aos biomas, à religiosidade e à cultura de todos os povos. Por isso, nos dói constatar que nosso riacho Ipiranga, um desses elementos singulares, corpo físico da alegria de todos os seres, está quase morto e sob ameaça de ser apagado, enterrado. Ele sofre de embolia e ele carrega coágulos de morte que aceleram os riscos de trombose à magnífica, sagrada Lagoa dos Patos. Quem somos? E a serviço de que forças permitimos que isso ocorra, que isso avance? Eu diria que a urbanidade cada vez precisa mais da natureza. Cada vez se aproxima mais da natureza para se tornar um qualificador dentro dessa questão urbana que a gente vive, que às vezes nos deixa até tristes, né? Porque a felicidade está na harmonia do homem, do ser humano com a natureza. Isso é muito claro, né? A gente percebe muito. E falta vivência. As pessoas querem vivenciar a natureza. Mas deve ser dada a chance para que isso aconteça. As pessoas querem vivenciar a natureza. As pessoas querem vivenciar a natureza. As pessoas querem vivenciar a natureza. Amém. Amém.